Música 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 Hey grins, drop into love Muitos falsos Eu lembro De todos que eu pisei E eu tô Muitos falsos Dominando tudo Come again A forma de ficar xingando mano Já foi, passou, acontece Tá mano, ninguém tá aqui Pra querer, pá não mano É só vocês, material mano Tá ligado O Papi vai chegar, fecha a porta Boa sorte aos dois MCs Papi Versus K1 É meus amigos O bicho vai pegar Quem começa Papi começa DJ do França Solta nóis Boa sorte amigas Bem assim Bem assim Bem assim Toma, toma, toma Toma, 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 freestyler! Toma, 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 freestyler! Pena que já vim fazendo meu rap, você já tá ligado, meu mano, que eu aumento o som, que eu tenho dom. Faço rap de verdade, mano, e eu tenho isso como a minha gratificação. Cauã, um bis mano que eu já vi, agora pessoalmente eu te enfrento aqui. Isso é a prova que o corre tá acontecendo e eu posso me chamar de MC Eu não sei se MC é fazer rima ou se MC é correr atrás da própria comida Mas eu sei que o MC de verdade só faz o rap e não fala de outras vidas Você é o cara que é legal, eu já via antes você era letal Só que agora você perde na instrumental Porque não é mortal combate, mas comigo é que virou um combate mortal Virou um combate mortal, parça, vou no apetite A diferença de quem tem adicção, não vive adicção e também surfa no beat Entende meu mano, faz minha rima, meu plano O Kawa não tá armando, mas tá tão tempo aqui dessa batalha É sinal que sua vida tá acabando Mano, ele pisou aqui, agora cê fala que é MC Eu não virei MC quando eu batalhei Essa porra de merda meu mano, eu nasci Entende meu truta, essa é a luta Mato você, mas não forço sua culpa Vou te bater, mas é só pelo esporte Se cê precisar, até te peço desculpa Acho que cê não nasceu, aqui renasceu O freestyle sempre vai ser pregado E eu acho que eu não nasci, eu me tornei Afinal eu poderia ter escolhido um caminho errado E a minha alternativa nunca vai ser essa Eu freestyle aqui, não prega peça Ei, cê falou que agora você viu esse fim Só que quando chega o seu fim, a minha vida começa Você renasceu é meu truta Eu falo pra você também, renasci Saí de corote no meio da augusta Pro topo do mundo, bebê, renesci Entende meu parça, essa minha rima é de graça A ideia dos outros não abraça Mas quando eu tô com meu mic na mão Cauã já embrasa, desmostra as farsas Eu tô rimando agora no free Essa verdade que aqui eu sofri Cê com corote, cê foi pra augusta Eu com rima, hoje eu tô aqui Essa aqui é diferente, Cauã É por isso que você nunca incendeia Falando de corote, olha os holofotes Tem menor satistino, cê tá rimando, é aqui na aldeia Aqui eu aqui na augusta Meu truta, eu falo, mas não demorou Rimar foi comigo pra sempre Porque essa porra nunca abandonou Se for na merda, eu vou tá rimando No topo do mundo, eu vou tá rimando Em 30 segundos, qualquer outro mano Se bater de frente, eu vou tá matando Mas cê não tá agora, porque eu calei a Sua boca, você é prepotente Cê tá rimando, só que eu tô mais E é por isso que hoje eu sou diferente Qual que é o seu flow, tico? Aqui você sabe, nós se aplicou Você não fala nada com nada, só palavra parecida Só que nenhuma das palavras eu vejo sentido Meu truta, entende uma coisa Não é que eu sou prepotente Você quer que eu me sinta mal Só porque eu sou muito mais competente Dente bagulho, é louco Pensa aqui diferente A frustração dos frustrados É sempre falar que quem já fez algo na vida É incompetente Esse foi o primeiro round Da primeira semifinal da noite Papi atacou Cauã respondeu E você de casa se comprometeu Todo mundo aí votando no melhor MC desse round Bora lá, bora lá Aê rapaziada Eu quero ver todo mundo participando aí, certo? Todo mundo na somatória Geral, mano, geral Clica aí, velho Porque o bicho tá pegando Tá sincera Vem com nós Vem com nós Deixa eu ver os comentários aqui da galera É, mano Modrite A galera tá te chamando de Modrite, pai Queremos a Jessiquinha Também queremos Cadê a Jessiquinha? Aê, Jessiquinha Volta pra nós, Jessiquinha Próxima edição, ela tá aí? Olha só, mano O galera tá profetizando, tio 1 a 0, papi Cauã terminou Cauã começa 1, 2, 3, eu faço rima pro 6 Mostrando que eu vou rimando Retomando minha vez Posso perder na resposta Tudo bem, vou no ataque Pra mostrar que tá no papo A batalha com o papi Quando você rima, truta Preciso de tecla sapi Faço essa rima Minha rima, calça baque Sabe por quê? Papi Contra o Cauã Só que as minhas rimas É mais picadilha que o jassanã Jassanhã Aqui eu não sou d'artanhã Minha rima começa Na madrugada É de manhã Eu já rimo aqui da papi Tem um válvula De escape chato Rimando com o MC aqui Que só tem papo Só que o papo é feio Eu te parti no meio Se achar que você tem Flow Só que eu jogo pra escanteio O ponto da sua vida Foi o meu recomeço E o preço de fazer rima Foi minha rima Não ter preço Tudo bem parceiro Tá esperto Eu só tenho papo Papi A diferença aqui Meu papo é reto Entende a diferença mano Eu faço rima desse jeito Mas não tô tramando Mas você acabou de travar Pingou o seu suor Papo reto Argumento de quem não tem Algum melhor Eu sei o que acontece Aqui eu vou no free Esse argumento aí De 30 eu já ouvi Parceiro A pista tá uma uva Criticar o papo reto Quer dizer que o senhor faz curva Sabe meu parceiro Isso que é melhor Tá vendo o meu peso Ó a verdade é uma só Cê tá louco pra caralho Aqui você tá na festa E você só anda reto Não chega não de sequer Às vezes tem que virar Se chama se contornar O caminho não é só reto Tem outras visão pra lá Eu tô louco pra caralho Eu tenho estilo próprio Os loucos só existem Para confundir os sóbrios Sabe meu parceiro Aqui eu sou poético Mas quando eu tô rimando Ninguém do rap é mais cético Só que você é muito fraco E rima pouco E quem é verdadeiro Não é sábio Veio pra confundir louco Aqui você já perdeu E eu vou dizer Até chorão que era louco Sabe que eu sou bem melhor que você Uou Meus amigos Que batalha sinistra Kauan atacou Papi respondeu E é um minuto Segura o feijó Segura o feijó Segura o feijó Salve meu parceiro feijózinho Quero você em breve aqui comigo Hein pai Vem com nós Que é sucessada Saudades monstro Vem comigo Vem comigo galera Na votação Todo mundo aí escreve Segura o feijó no chat Mano Vamos celebrar o nosso apresentador aí E a galera de casa foi com o papi finalista Parabéns Kauan Vamos que vamos Vem comigo